Teu nome poderoso É este Que venceu a própria morte E no terceiro dia triunfou E o troféu de glória conquistou Não adianta nem tentar O inimigo se levanta Senão hoje por terra vai cair E as estruturas do inferno explodir Nome poderoso ele é Liberta o oprimido e põe ele de pé É tanto que o infinito é bem menor que este nome Nome que está acima de todos os nomes Se você quiser saber quem é este homem Ele é o escolhido, é a raiz de Jessé O grande é o Shaddai, o Messias prometido Ele é o rei dos reis e o seu nome é Cristo Inspiração da minha fé Ele é o filho de Deus Que abre caminho nas águas pra você passar Ao som de sua voz, muralha desabar Não existem grilhões que consigam fazer Para este Deus de lutar por você Ele é o filho de Deus Que fez o amigo Lázaro ressuscitar Pra uma pobre viúva, azeite transbordar De um leproso aflito nasce a esperança Ganha pele teu corpo igual de criança Não há nada impossível pro filho de Deus Surdo ouve, mudo, fala e o cego vê Tem virtude, é que tem poder Tem milagre pra você Home poderoso ele é Liberta o oprimido e põe ele de pé É tanto que o infinito é bem menor que este nome Nome que está acima de todos os nomes Se você quiser saber quem é este homem Ele é o escolhido, é a raiz de Jessé O grande é o Shaddai, o Messias prometido Ele é o rei dos reis e o seu nome é Cristo Inspiração da minha fé Ele é o filho de Deus Que abre caminho nas águas pra você passar Ao som de sua voz, muralha desabar Não existem grilhões que consigam fazer Para este Deus de lutar por você Ele é o filho de Deus Que fez o amigo Lázaro ressuscitar Pra uma pobre viúva a ser te transportar De um leposo aflito nasce a esperança Ganha pele e teu corpo igual de criança Não há nada impossível pro filho de Deus Surdo ouve, mudo, fala e o cego vê Tem virtude, é que tem poder Tem milagre pra você Tem milagre pra você Tem milagre pra você